E aí, se, por exemplo, o bolo tem 25 centímetros de diâmetro, qual é a proporção que eu faço? Eu sempre faço o nome, o nome eu sempre faço sobrando uns 2 centímetros de cada lado. Então, vamos supor que tenha 26, né? Eu faço com 23, 23? 22, 23, 4, 5, 6, isso. Eu faço com 22 centímetros e deixo 2 centímetros sobrando, pra ele ficar exatamente também do tamanho do bolo, porque fica grande. Se ele ficar exatamente do tamanho do bolo, ele fica grande. Então, eu sempre deixo uns 2 centímetros, certo? Agora, tem gente que vende topo de bolo pra loja e aí não tem o que fazer. É tamanho padrão, tá bom? E o tamanho padrão, qual que é? É a largura da folha de sulfite, que é 21 centímetros. Se você usa silhuete, você não vai conseguir fazer os 21 centímetros, porque vai ter a marca de registro ali na lateral. Então, você faz até o máximo, que reduz a marca de registro no mínimo, e faz até o tamanho que você conseguir. Tá bom? Então, se você não tem medida nenhuma, faça essa medida. A parte maior, que é o nome, ou o parabéns, alguma coisa assim, você faz no máximo com 20, 19 centímetros. Certo? Se você não tiver parâmetro nenhum. Mas sempre tente saber o tamanho do bolo, se você for fazer pra alguma cliente ou pra alguma boleira. Tá bom? Porque vai ficar perfeito. E aí